O que importa se o tempo passou, o que importa se vai demorar, o que importa se o dia chegou... O que importa se o tempo passou, o que importa se o tempo passou, o que importa se o tempo passou. Na enxurrada seca, na trovoada seca, na enxada seca, segue o seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o ser sol. Se sacar que algum espinho seco secará, e a água que sacar será um tiro seco e secará o seu destino secar. Oh chuva, vem me dizer, se posso ir lá em cima pra derramar você. Oh chuva, preste atenção, se o povo lá de cima vive na solidão. Se acabar mal ou acostumando, se acabar parado e calado, se acabar baixinho e chorando, se acabar meio abandonado. Pode ser lágrimas de São Pedro ou talvez um grande amor chorando. Pode ser o desabotuado céu, pode ser o corpo derramando. Pagoiada seca, na enxurrada seca, na trovoada seca, na ranchada seca. Oh chuva, vem me dizer, oh chuva, vem me dizer, vem, vem. Oh chuva, vem me dizer, vem, vem. Oh chuva, vem me dizer, vem, vem, vem. O sangue seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o ser sol. Se sacar que algum espinho seco secará, e a água sem sacar será um tiro seco e secará. Oh chuva, vem me dizer, oh chuva, vem me dizer, se posso ir lá em cima pra derramar você. Oh chuva, preste atenção, se o povo lá de cima vive na solidão. Se acabar mal acostumando, se acabar parado calado, se acabar baixinho chorando, se acabar meio abandonado. Pode ser lágrimas de São Pedro ou talvez um grande amor chorando. Pode ser o desabotoar do céu, pode ser o coco derramando. Na boiada seca, na enxurrada seca, na dovoada seca, na rachada seca. Oh chuva, vem me dizer, oh chuva, vem me dizer, vem, vem. A chuva, vem me dizer, vem, 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 vem me dizer. Chuva, chuva, vem me dizer, vem, vem. Chuva, vem me dizer, vem, 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 a chuva, vem me dizer. Chuva, vem, 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 Já sei beijar de língua agora Só me resta sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar agora Só me resta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar Já sei chutar a bola Agora só me resta ganhar Não tenho juiz Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo Tô te querendo Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo Tô te querendo como eu te quero 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 Tô te querendo Amém. Fica aqui, perto de mim, deixa eu te fazer um cafuné, senti o teu corpo colado no meio. Deixe o olhar grudado no meio e sinta os raios do nascer do sol que vestem o teu corpo no meu. Só eu, só eu e você. Só eu, só nós dois. Só você e eu. Só você, só nós dois. O sol, a lua, o mar. E as estrelas são testemunhas do nosso encontro. Não mais banal. Não só carnal. Só eu. Só eu e você. Só você e eu. Só você e eu. Só nós dois. E as estrelas são testemunhas. Não vá pensando o que determinou Sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer. Não quer dizer que não vá querer. Pois tudo que se sabe do amor. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de mudar. E pode aparecer onde ninguém ousaria supor. Só porque diz que de mim não pode gostar. Não quer dizer que não tenha do que duvidar. Pensando bem pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais. Vai saber. Vai saber. Não vá pensando o que determinou Sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer. Não quer dizer que não vá querer. Pois tudo que se sabe do amor. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de mudar. E pode aparecer onde ninguém ousaria supor. Só porque disse que de mim não pode gostar. Não quer dizer que não tenha o que considerar. Pensando bem pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais. Vai saber. Vai saber. Vai saber. Na nova pensando que determinou Sobre o que só o amor pode saber. Só por que disse que não me quer Não quer dizer que não vá querer. Pois tudo que se sabe do amor É que ele gosta muito de se dar. E pode aparecer onde ninguém ousaria supor. Só porque diz que de mim não pode gostar Não quer dizer que não tenha o que considerar Pensando bem pode mesmo chegar a se arrepender E pode ser então que seja tarde demais Vai saber Vai saber Vai saber Vai saber Vai saber Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez da nossa vida? O que é que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Por quê? O teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro teu mar Agora vem pra perto Vem 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 depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Vem Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija Me beija Me beija e me faz esquecer Vem se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez da nossa vida? O que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Por quê? O teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro teu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Me faz esquecer Me faz esquecer E o que é que a vida fez da nossa vida? O que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Por quê? O teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer E o meu destino é querer sempre mais Me beija Me beija e me faz esquecer Me faz esquecer Bem que se quis Se o mundo for desabar Sobre o meu destino é querer Sobre a sua cama E o medo se aconchegar Sobre o seu lençol E se você sem dormir Tremer Tremer ao nascer do sol Tremer ao nascer do sol É só ter alma de ouvir É só ter alma de ouvir E coração de escutar E nunca me far tudo nisso Com a vida Eu sou Eu sou Só sua Sabiá Não importa onde for Vou te cantar Te vou cantar Te vou Te vou Te vou cantar Eu sou Só sua Sabiá Não importa onde for Só tenho a dor Só tenho a voz Cantar 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 Eu sou Só sua Sabiá Não importa onde for Só tenho a dar Só tenho a voz Cantar Eu sou Eu sou Só sua Sabiá Cantar 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 Eu sou Só sua Sabiá O que eu tenho eu te dou Só tenho a voz Cantar 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 Eu sou Só sou a sabiá Não importa onde for Só tenho a voz, só tenho a dar Canta Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terras de heróis, lares de mãe Paraíso se multou para lá Por cima das casas, cal Frutos em qualquer quintal Petos fartos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo Real Toda a gente cabe lá Palestina, Xangri lá Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todas as mesas Vão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os destinos e essa canção Vem o verdadeiro amor Para quando você for Oh, 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 oh Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terras gerais, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal Frutos em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Quando a gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vendari Mó, Vendari Mó, Vendari Mó Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra só te entrar em todas as mesas Vão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Vendari Mó, Vendari Mó, Vendari Mó, Vendari Mó Vendari Mó, Vendari Mó, Vendari Mó, Vendari Mó Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Sem nenhuma ilusão Quem diria que ao meu lado Você ia ficar Você veio pra ficar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Com a solidão Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Com a solidão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Com a solidão Com a solidão Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Agora você chegou Você é quem me faz feliz Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.